Eu sou a rua que tu não viveu, eu sou o crime que tu diz que tem Minha essência é o DNA e se bate de frente atropelo de trem As balas que voam, barulho ecoa, não passa batido Crime não perdoa, papilota é poucos BJ Mixer Sobrevivente que tá na ativa, cara de mal e de rima agressiva Representa o crime, representa a firma, número 7 é minha camisa Imagina o vulgo dos bandidos, se conspirar eu acabo contigo Chama sua gang e todos seus amigos que hoje é dia sofrer inimigo A carapuça serviu né, mas tu nem é concorrente Você eu amasso com o pé, inimigo mora na minha mente Mori vem destruindo de novo, rimando que nem carro novo Tá amassando esses rap de boy, que só quer hype, tudo baba ou Mento marcha, ligo no 12, no volume ou no artigo Tô sempre na mira do sistema, procurado na rua que nem um bandido Mento marcha, ligo no 12, no volume ou no artigo Tô sempre na mira do sistema, procurado na rua que nem um bandido Puxa aí o freio de mão, vê bem direitinho Seu rap tá manjado, fala menos, é por vir Puxa aí o freio de mão, vê bem direitinho Seu rap tá manjado, fala menos, é por vir Quase morri na quadra 2, plano altino era cheio de guerra Depois das 8 não tinha inocente, ou você era? Você não era, vim de vários manos nessa porra A maioria nem era envolvido, lembro de todos que partiram Descanse em paz, fina dos amigos Último bote que eu levei, tem mais ou menos uma hora É que aqui na quebrada, todo preto é suspeito de ter uma pistola Minha quebrada é o bicho, é o bicho Reduto criminal, habitat de bandido Minha quebrada é o bicho, é o bicho Reduto criminal, habitat de bandido Gangsta rap, eu sou rap, cês podem falar o que quiser Eu tô na minha caminhada, sempre lutando, botando fé E puxa aí o freio de mão, bebem direitinho Seu rap tá manjado, fala menos, é por vir E puxa aí o freio de mão, bebem direitinho Seu rap tá manjado, fala menos, é por vir